Crise nos bancos e Bolsa Brasileira barata. É hora de ir às compras? Sim, com certeza. Qual acontecimento gerou mais volatilidade em março? Quebra dos bancos. Ações das varejistas. Oportunidade ou furada? Oportunidade. O que o mercado espera do novo arcabouço fiscal? Que resolve inflação e taxa de juros. Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros no mês de março de 2023. A conversa de hoje acontece no Atanabe Restaurante, que fica no Itaim, em São Paulo. E eu tenho o prazer de receber a Carol Pfeiffer, que é CEO da Atom SA. Seja muito bem-vinda, Carol. Um prazer imenso te receber. Obrigada aqui pelo convite. Uma honra sempre. Bom, o mês de março foi marcado pela quebra de dois bancos americanos, venda do Crédito Suíce para o UBS, um socorro ao Crédito Suíce. Um adiamento também na divulgação das novas regras do arcabouço fiscal. Ou seja, mais uma vez, um mês de muita turbulência e de fortes emoções no mercado financeiro. Eu queria entender na tua avaliação, Carol, o que causou mais volatilidade? Bom, acho que é importante de dizer que turbulência, às vezes até o brasileiro costuma dizer está muito turbulento, ou esse ano vai ser muito turbulento. Eu acho que não lembro a última vez que a gente teve tanta tranquilidade. A gente sempre tem turbulência. Mas esse mês, óbvio, te pegou todo mundo de surpresa e vai agravando a situação. Eu acho que os bancos chamaram muita atenção, obviamente, porque qualquer movimento, uma quebra, já chama atenção. Será que a gente vai começar um novo ciclo? Será que vai ter uma quebradeira de novo? Em relação ao arcabouço, eu acho que é importante de dizer que as pessoas estão preocupadas de algum tempo. Então, desde que a gente encerrou o ciclo das eleições, desde que a gente teve o resultado das eleições, a gente vem tendo várias surpresas e muita instabilidade, onde os investidores vão ficando preocupados e pela demora, principalmente, das soluções. E quando vem qualquer tipo de solução, ela não vem muito de encontro com a expectativa do mercado. E também vale lembrar que o mercado trabalha ali com expectativa. Então, a gente tem um lema muito claro, compre no boato, venda no fato. Ou seja, ele vai criando uma expectativa. Acho que os dois movimentos acabaram sendo muito preocupantes, trazendo bastante volatilidade, mas a questão dos bancos acaba sendo mais pontual, trazendo uma preocupação imediata, o que causa, obviamente, mais volatilidade, principalmente para as ações do setor bancário. É, e é isso exatamente o ponto que eu queria entrar um pouco mais no detalhe, porque o setor financeiro, os bancos, eles sempre são lembrados e recomendados pelos analistas. Muitos investidores têm um setor bancário. Como um porto seguro. Como um porto seguro. Então, entender se esse momento acende, um alerta, ou, como você já adiantou, é de fato pontual, não é para ficar preocupado, não precisa ainda rever a sua carteira, entender o que isso impacta realmente agora. Acho que para quem está começando no mundo dos investimentos, isso acaba intensificando mais, preocupando mais. Então, você fala, poxa, eu quero começar no mundo dos investimentos, sempre escutei que o setor bancário era um pouco mais tranquilo, principalmente aqui no Brasil, que era uma grande oportunidade de ganhos, e, de repente, você tem esse movimento. Que começou já com o varejo, vale lembrar, que foi um susto muito grande para a maior parte dos investidores, e que ainda está dando alguns sustos em relação a isso, mas o varejo já era mais esperado. Afinal, a gente sabe que as margens são menores, a gente sabe que a gente tem um problema no Brasil, que são de taxa de juros alta, o que prejudica o consumo. Obviamente, o dinheiro fica mais caro, as pessoas têm menos poder de compra. E ainda, um agravante durante a pandemia, o mundo todo sofre com isso, com a inflação. Então, ou seja, já era mais claro a questão de problema no varejo. No banco, no setor bancário, isso já vem como uma novidade, principalmente para os investidores iniciantes. Por isso, dá uma sensação de mais depressão do mercado, a gente fala euforia e depressão, então, a depressão é aquela causada por um medo, por uma incerteza. Então, a gente está nesse momento. Porém, é importante também dizer que toda crise traz uma oportunidade, as pessoas já cansaram de escutar isso, mas elas precisam começar a colocar em prática. Então, o que está diante da gente? Isso quer dizer que nenhum banco é interessante, que nenhuma empresa de varejo vai ser uma alternativa dos investidores? Pelo contrário, isso dá mais espaço ainda para quem tem mais saúde financeira, digamos assim, onde está mais equilibrado as suas contas, de poder se destacar no mundo dos investimentos. Então, isso também vale a pena a gente reforçar. E entendendo também, pensando, olhando para o mês de março, e essa oscilação do Ibovespa, que chegou a ficar abaixo dos 100 mil pontos, e significando uma bolsa brasileira barata. E aí, na avaliação da Carol, é a hora de ir às compras? Bom, eu sempre sou uma pessoa muito otimista em relação a compras, afinal, quando tem uma Black Friday, você faz o quê? Você vai às compras, né? E como que você seleciona qual é a melhor compra? Então, se você vai ter a famosa Black Friday, por exemplo, você não vai comprar na lojinha da esquina, que você não tem nenhum conhecimento sobre a marca, você não tem nada ali muito duradouro. Você vai escolher as grandes marcas, você vai escolher, por exemplo, para comprar uma TV, você vai escolher alguma que já tem uma credibilidade, já tem um histórico. E a mesma coisa no mundo dos investimentos. Quando você tem uma oportunidade por causa de uma crise, por causa de uma queda brusca dos preços, é importante que você selecione na sua carteira empresas mais saudáveis, e daí entra a importância também da análise fundamentalista. É até legal te falar sobre isso, né? Porque todo mundo me vê muito como trader, day trader, né? E esquece que a gente também faz uma análise do balanço das empresas, também monta posição e etc. Então, acaba sendo uma ótima oportunidade. Não necessariamente só de um investimento de longo prazo, mas também das operações mais curtas, como day trade e swing trade, que nada mais é do que comprar em dias, semanas ou meses diferentes. Ou seja, não necessariamente para você ficar com aquelas ações para o resto da sua vida. Ah, legal, vou aproveitar e vou surfar e montar minha carteira aqui, que vão pagar bons dividendos. Mas pegar essa distorção de preços momentânea, e sim, é uma oportunidade. Por dois motivos bem principais. Primeiro, a gente tem muitas coisas a serem melhoradas no nosso país, então tem várias novidades que a gente deve ter nos próximos dias. Como a questão da taxa de juros, a gente está com uma taxa de juros elevadíssima, que isso, obviamente, atrapalha bastante a nossa economia e a inflação também. Então, ou seja, a tendência é ter soluções para isso. Não dá para se manter nesse patamar. Então, existe uma expectativa de um otimismo. Também vale lembrar que a gente está muito barato em relação ao resto do mundo. Então, o investidor também tem que lembrar que, melhorando as coisas, a gente deve ter uma nova entrada de capital estrangeiro. Mesmo ainda trazendo muita insegurança por causa da política, a gente ainda está muito destoando em relação aos preços do mundo, principalmente por causa da diferença cambial. Então, sim, é um bom momento, principalmente para aquele investidor que está começando, a colocar o pezinho na água, começar a fazer suas compras, entender um pouco dessa oscilação do mercado e surfar isso um pouco mais a longo prazo. Aí, voltando a falar um pouco agora de varejo, também na última semana de março, a gente acompanhou uma audiência que aconteceu no Senado, com a participação do Acio de Americanas e o atual. E aí, entender se isso trouxe, de certa forma, mais algum elemento e entender como que a gente pode olhar também para as ações do varejo. Se dá para separar algumas coisas interessantes, pensando assim no setor? Eu acho que sempre dá para a gente olhar, não dá para generalizar demais. Ah, nunca mais vou olhar para o varejo e eu não vou colocar nada, nem um real em varejo. Eu acho que é importante dizer que, sim, ele trouxe uma insegurança muito grande, porque, de novo, nada que... Se existe uma expectativa e aquilo não se cumpre, e daí, obviamente, as pessoas acabam tomando outro rumo e foi o que aconteceu. Então, a gente tinha ali uma expectativa de que, não que o varejo estivesse muito bem obrigado, mas não que fosse aparecer algo tão grave. E que daí chama atenção para que, se isso está acontecendo em outras empresas, e se existe toda uma fiscalização bem feita, etc. Credibilidade dos balanços, credibilidade da fiscalização da própria bolsa, enfim, entender essa dinâmica toda. Liga um alerta para todo mundo, porque se alguém fez alguma coisa que coube, algum movimento inesperado do mercado, outras podem estar vivendo a mesma situação. Então, traz esse tipo de instabilidade para o mercado. Agora, também, vale lembrar que o varejo sofreu bastante, e sofre em relação a taxa de juros, como já falei, inflação, etc. Porém, a gente também tem algumas medidas que vão precisar ser tomadas. Então, essa mesma que a gente estava falando agora sobre o arcabouço fiscal, a gente tem ali, ele se substitui o teto dos gastos, a gente está falando de alguma medida para melhorar a situação do varejo, propriamente dito. E daí, o que pode ser um pouco mais seguro? Então, eu acredito, por exemplo, em shopping centers. Então, você tem dentro do setor, dentro do segmento de varejo, uma certa, não tranquilidade, mas um pouquinho mais de segurança do que, propriamente, os grandes magazines, por exemplo. Então, por quê? Uma previsibilidade maior. Exato. E uma oportunidade, porque sofreu junto. Então, ou seja, teve uma distorção de preço junto, afinal, o segmento inteiro, a bolsa inteira sofreu. Então, dentro do setor do segmento, você tem como ter um pouquinho mais ali de segurança nesse específico. E por quê? Também vale lembrar, porque dentro dos grandes shoppings, existem as grandes marcas, que acabam trazendo um pouco mais de segurança para o mercado. E também, lembrando, uma lição do mercado financeiro, é a diversificação. Então, dentro do shoppings, você tem várias opções de troca, uma gestão ali que pode ajudar bastante o investidor. Carol, você já tem uma trajetória longa no mercado financeiro. Enfim, todo um trabalho também como trader, também como empreendedora, ajudando a trazer muitas coisas para a educação financeira. Tem, imagino, que muitas histórias, mas queria que você compartilhasse alguma história que tenha marcado a tua trajetória e que você acha que é interessante de compartilhar. Bom, é muito legal de contar, né? Teria pelo menos umas, sei lá, uns 10 dias para a gente contar de histórias no mercado. Mas o legal, e até o momento que a gente está vivendo, ele é muito favorável para o trader, né? Porque ele traz volatilidade, e essa volatilidade que a gente gosta. Então, também... Tem um combustível, né? Tem um combustível, né? E você tem uma chance de fazer um dinheiro mais rápido quando existe volatilidade. Então, óbvio, né? Que você pega alguns países onde eles são muito previsíveis, você não tem grandes distorções de preço. Você não vai ter uma ação que vai subir 10% no dia, por exemplo. Então, é muito interessante de dizer que essa volatilidade do mercado traz isso. E tem algumas situações, mas eu lembro em uma particular que foi bem engraçada, eu sempre operei lado a lado com o meu irmão. E a gente tinha um escritório bem pequenininho e tal, e a gente estava operando Petrobras na época, e saiu uma expectativa... Na verdade, a gente não sabia o que ia sair, o mercado sempre reagia antes, e as ações da Petrobras do nada começaram a valorizar pra caramba. Eu estava operando a ação, o meu irmão do meu lado, a gente sempre conversando, operando a opção, e pegou uma baita de uma alta da Petrobras. Depois que a gente foi entender o que tinha acontecido, porque não tinha saído nenhuma notícia a respeito. O movimento imediato que você faz é tentar entender a situação, mas o trader não. Ele entende qual o volume daquela ação, ou seja, se um monte de gente entrou comprando, você compra junto, vê que é uma oportunidade, e daí você vende quando aquilo cansa de subir, como a gente costuma dizer. E o que tinha acontecido era que saiu uma notícia ali, alguém falou numa palestra, que tinha uma expectativa do posto recém descoberto ser maior de todos da Petrobras, ou seja, gerou uma expectativa no mercado, um monte de gente saiu comprando, como se aquilo fosse uma informação, e é claro que depois teve uma fiscalização em relação a isso. E daí não vem ao caso. Mas é legal de ver como o mercado reage às notícias, e como muitas vezes o brasileiro não dá importância para essa volatilidade. Para mim foi bem marcante, mas marcante ainda, que o meu irmão estava mais agressivo do que eu, ganhou mais dinheiro do que eu ali do meu lado, mas operando o mesmo papel. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E obrigada você também pela companhia, nos vemos no fechamento de abril. Até lá. Gostou do conteúdo desse vídeo? Então aproveita para se inscrever no canal do Estadão Investidor, dá o seu like, ativa as notificações, e eu te vejo no próximo vídeo.